que nós estamos dialogando com outros partidos, incluindo a questão do PT, que há pouco tu referias, que tem um candidato nacional a presidente, que é o Lula, e que nós, evidentemente, discutimos com toda a tranquilidade a possibilidade de apoio a ele nas eleições de 2018. As candidaturas são, até hoje, nós filiamos a Tabata no partido, estou em Brasília nesse momento, e acabei podendo fazer a foto dos cinco pré-candidatos a governadores juntos. Estávamos todos aqui. Sou eu, pelo Rio Grande do Sul, o Márcio França, em São Paulo, o Renato Casagrande, no Espírito Santo, também temos o Geraldo Júlio, como eu disse, em Pernambuco, como pré-candidato, e o Freixo, que é nosso candidato no Rio de Janeiro. Então, essas cinco candidaturas são candidaturas com as quais nós estamos dialogando com vários partidos, claro, do campo democrático, do campo progressista, do campo da esquerda, da centro-esquerda, na medida em que todos nos consideramos capazes de poder comandar uma aliança e um palanque por esse lado de centro-esquerda e de esquerda no Brasil. E, obviamente, que essas conversas andam também junto com o Ciro, com o PDT, com o PCdoB, nossa querida Manuela, e também com o PT. Então, nós estamos iniciando uma caminhada, há um ano, do processo eleitoral, apostando que possa haver entendimentos e a gente possa juntar, digamos, o maior número de partidos, não só da esquerda, do centro-esquerda, mas, quem sabe, até algum partido de centro, nesses movimentos, para que se amplie a possibilidade da vitória e a derrota disso que nós estamos assistindo de retrocessos dia após dia no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.